Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Ninguém entra e ninguém sai Até a gente descobrir exatamente o que é esta doença Meu Deus, Rafa, o que fizemos? Ela acha que pode ser uma epidemia Ela falou de... De peste bubônica O que que é isso? Tá, peraí Siri, o que que é peste bubônica? Peste bubônica é uma doença terrível Que matou um terço da Europa na Idade Média Meu Deus, que terrível Ela acha isso? Oh, não Eu só queria ficar fora da chuva Escapar dessa prova de matemática E agora estamos causando uma emergência nacional É melhor que vocês fiquem aqui no quarto Vai ser mais fácil monitorar os sintomas Tá bom, doutora Mas doutora, eu já estou sentindo bem melhor Não, eu acho que não, Mariana Nós não sabemos o que é esta doença Mas eu tenho uma prova Vocês não podem ir para a escola Imaginem Imaginem se vocês tiverem uma doença perigosa Uma doença contagiosa Uma doença perigosa? Tipo... Bola? Não Talvez não é bola, né? Mas vocês não podem andar por aí Tossindo, espalhando uma doença contagiosa por aí Então não é ebola, né? Olha, meninas Eu não sei o que é Mas eu vou coletar A amostra do sangue de vocês Sangue? Sim Tem alguém do laboratório a caminho Eles vão coletar o sangue para identificar o vírus ou a bactéria Ah, não Sangue não A última vez que tiraram o meu sangue Eu desmaiei Vamos lá, meninas Vai ser rapidinho Hã? Música Os ventos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar sereias sempre Música 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 Música